Esse samba aqui muita gente não sabe, mas é do Almingo Neto também, Almingo Sum Quando a saudade me invade, meu peito se enche de nostalgia Milena da Cama, Feu de Oxóssi, Orcado Modelo e Avena Bahia Tio Motorista, Tietirie, Mãe Menininha, Suaz e Aos Amara Linda e Abaete, Ficaime, Tanto Cantu Tio Motorista, Tietirie, Mãe Menininha, Suaz e Aos Amara Linda e Abaete, Ficaime, Cantu Na Bahia, na Bahia tem uma igreja que é ouro só Que é ouro só É de ouro também a coroa do Rei Maior Do Rei Maior Do Rei Maior na Bahia A Bahia tem uma igreja que é ouro só Que é ouro só Que é ouro só É de ouro também a coroa do Rei Maior Do Rei Maior Quem sabe fazer sorrir também sabe fazer chorar Ajoelhou no bom fim tem que rezar Quem sabe vai resolver Quem sabe vai resolver chorar Quem sabe vai resolver chorar Pedi uma lema e caô Para aqueles que tem ouro grande e querem meu fim Não me vejo manter E manter-se bem longe de mim Fiz um trabalho gigante Para todos os orixás eu quero Bater a luz saltitante No nosso mundo de paz Sem promessa fiz uma festanta Para todos os herês Foi tão bom você não imagina o bem que me fez Justiça é lei Justiça é lei Não importa a religião Qualquer banda urbana Quem manda é a voz da razão Xangô, Xangô É rei Não importa a religião Qualquer banda urbana Quem manda é a voz da razão Mas vocês, vocês, vocês que gostam da noite Adoram claro, não custa nada saudar A todo povo da rua Na favela do jogo de ronda Encontrei com seu Zé Ele entra Cantou samba, bebendo cerveja E com muita mulher Justiça é lei Não importa a religião Qualquer banda urbana Quem manda é a voz da razão Fred Camacho Xangô é rei Xangô Não importa a religião Qualquer banda urbana Quem manda é a voz da razão Justiça é lei Não importa a religião Qualquer banda urbana Quem manda é a voz da razão Xangô é rei Não importa a religião O que manda é a voz da razão Opa Mi maior Mi maior Me ajuda aí Me ajuda nesse samba aqui Acho que Santa Cruz sabe Meus pés direitos aqui tudo sabem Só chamei pé direito pra vir Fiz pra mãe banjar Nas ondas do mar Oferendas Flores Vamos no coral Para exalar Perfume no ar Lindas prendas Ela me voltou Tão orgulhosa Tão feliz Cometeu me ajudar Disse E afogar as suas mágoas No seu mar Ao ouvir o seu divino pranto Percebi Encantava O divino Espírito Santo Que me deu todos quebrancos Minhas mágoas Amor com amor se parava Dona do mar Eu sou Pronta pra desafio Quem me desperta, amor Eu não deixo a ver na vida Dona do mar Eu sou Pronta pra desafio Quem me desperta, amor Eu não deixo a ver na vida Ré maior, ré maior, ré maior Quando uma estrela cadente caiu lá no céu Alguém minha mente dispersava A lua nossa atuou atrás dos montes Variava as águas das fontes A bela cachoeira murmurava Entre murmuras e suas guias Pedir proteção Mas eu disse Xangô 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 na cachoeira É rei, é rei Xangô na peneira Arrubiou, hein? Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na peneira Eu rezei forte Eu rezei forte Pedi minha oração Entre os homens mais compreensão Para os enfermos a saúde Para o campo o aroma da flor Para os prisioneiros liberdade Para os prisioneiros a liberdade de todo ser De todo aspecto Para o povo muita paz e amor Mas para os enfermos Para os enfermos a saúde Para o campo o aroma da flor Para os prisioneiros a liberdade Para o povo muita paz e amor Agora eu disse Xangô Xangô na cachoeira É rei, é rei Xangô na pedreira É rei Agora eu disse Xangô Xangô na cachoeira É rei, é rei, é rei Xangô na pedreira É rei